Vai, 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 mata ele! Silver, já é hora de dormir, dorme por favor! Shadow, eu já disse que eu não tô com sono. Senhor, porque eu sono simplesmente cala a boca. Não vamos começar com essa batalha de rimas de novo. Eu quero resolver a porrada. Então, não tente competir comigo. Isso é um desafio? E se for? E se for, eu vou te dar uma surra. Pode vir. Super Silver! Você acha que é o único que tem Super nessa bagaça? Então, vamos lá. Tome essa! Ah, toma essa! Você vai? Ah-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. Você vai vir! Então vamos lá Continua